Ah, tem que começar a gravar o mapa favorito do Drizzy, show, bora. Ah, já começamos a defender, né? Eu já quero clicar em desistir, só que dá pra botar no desistir já. Ah, não dá, tá apagado. Aqui a gente vai orar, você vai ver. É segundo andar, tá? Eu acho que é... E vontade de morrer... É grow room, né? Hotel Wounds, né? Não, 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 peraí. Como não? Ah, agora já foi, ô. Eu não sei se... Não, é apartamento motoqueiro, pelo amor de Deus. Ah, é, é verdade, é verdade. Pra mim, não porquê. Vai com essa parte, né? Aqui, aqui não tem o quarto central. Olha como é que os caras se chamam maconha, like, grow room, sala de criação. Sala de crescimento, é. O criadouro. Criadouro. Hum, clássico. Ih, rapaz, o cara já chamou pro pau o Drizzy, vai deixar? Eu já estou desligado, eu não faço ideia do que está acontecendo. É, vamos lá, né? Cara, o cara já chamou o Drizzy de viadinho, disse que vai de calma na cara dele. Não, já vou desligar o chat e vou ligar só a hora que a gente ganhar essa partida. Não, ele, moleque, mandou só um boidrezinho. Eu achei que... Porra, Pedrinho. Porra, Pedrinho. Ah, Pedrinho. É o meme, é o meme. É o meme. Que meme, meu? Não sabe nem falar, é meme, seu lixo. É, é o meme. É o meme. É meme. Tipo de cara em ação. Menis. É verdade, né, mano? Até o... Até esse tipo de meme tem sua hora, né, cara? É, é. O que? Chamar o meme de meme? Mene. Mene. Mene é muito... Mene é do M13, mano. É. Pior que eu continuo falando Mene. Chega aqui no meu vídeo só pra visualar, cara. Que frixas. Pior que até hoje eu falo Mene. Você já pode colocar o cara do Funk na Thumb. Tá usando Playbar. Não deixava não, hein? Você, cara. É o cara do Funk na Thumb, Pedrinho. Ó, tá ligandona. Funk, Funk, Black Cat. Funk, Black Cat joga Rainbow Six. Pudeu! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô muito perdido nesse mapa. Ah, bem-vindo, ó. Bem-vindo à Favela. Welcome to Favela! Não, é assim... Como é que é? Funk, Black Cat joga Rainbow Six. Os canais de gameplay o odeiam. Boa. Vou colocar assim. Por que os canais de gameplay o odeiam? Não entendi. É tipo aquelas paradas lá o... Buzzfeed. Os de posto de gasolina os odeiam. Manja. C. Os médicos os odeiam. Eu não tô entendendo nada do que o Funk tá falando. Não, aquela parada quando tem um produto revolucionário à venda. Nesse mapa, nesse mapa laga muito pra mim quando eu tô em live, mano. Entendeu? Meu Deus, meu Deus. Peraí, peraí que fudeu tudo aqui, queridos. Tá tudo aqui em cima de mim, ó. Abriu aqui, abriu aqui. Abriu aqui, abriu aí. Do lado, do teu lado. Ah, eu não matei o Thermite. Eu amei muito o Thermite. Tá aqui em cima de mim, hein, queridos. Fudeu! Ei! Tá em cima aqui, meu Deus! Tem mais um, tem mais um aqui em cima de mim. Tá. Pelo quebra aqui. Meia-meia-meia na caiminha embaixo do meu. Sério, sério. Nossa, eu não matei o meu. Tem que ser, tem que ser, ou... É aqui, ou? Tá aqui em cima de mim. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. É, é. É, é. Aí mesmo, aí. Ó a cal, ó a calceta aí. Pra dar caiminha feita, que nem do Pedrinho. Rapaz. Aí que ele abriu. E eu tava nessa sala quando ele abriu. Sai quando ele é um idiota. Deve ser assuntado pra calar. Eu falei, ó, acho que eu vou ficar nessa sala aqui. Bum. Pumcha. Pumcha calaca. 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 Ai ai, tá aqui ó, tá aqui ó. Na frente da janela aqui ó. Ai ai ai. Pera, ele tá aí, tá aí? Tá. Não, 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 não. Ele tá longe, Driz. Ele tá, ele tá mirando na janela de longe. Tá esse aqui ó. Ai ai, me pegou, me pegou, Driz. Ai desse corredorzinho mesmo, esse filho da puta. Ele não devia ter tentado me arrochando esse babaca aí. Boaaaaaaaaa! Estoleta! Olha que bom! Eita! Eita! Apareceu o hack aqui, o Stolen. O que? O hack? O que? Oi? Apareceu o teu hack aqui na... Apareceu um quadrado assim, azul no meio da tela. Ah, é quando buga o negócio do dock. É, né? É, é o negócio do dock. É, olha aí. Safadinho, né? Bugou, bugou. E o hack vazou. O que tem na iPhone? Eu queria muito pedir algum lanchinho aqui, uma gordite. É rosteste. É rosteste. Láte que eu tô passando, vai láte. Eu já me dei mal por causa disso. Eu também já me dei mal também, relaxa. Já fiz muita merda com isso. Mega lanches, demora 85 minutos para entregar. Amigo, por 85 minutos eu mato um boi, eu corto a picanha, eu monto o hambúrguer. Nossa, tô fazendo comida de picanha ainda aqui. É lógico, filho. 85 minutos eu consigo trabalhar e ganhar dinheiro suficiente para comprar uma picanha. Uma pica? Uma pica? Um boi, ó. O boi não, boi não. É, no terceiro andar. Eu tô ouvindo que tá pagando tão bem assim. Não, pessoal. Eu acho que intermite e ban, hein, querido. E baninho, baninho. Driz, 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 Driz. Cola comigo que você vai matar todos agora. Você sabe que naquele vídeo lá, ó, todo mundo de costas pro cara e tinha só idiota, né? Então, mas confia que vai dar certo, porque só tem idiota. Ele vai abrir o buraco e todo mundo vai avalar, jogar C4, jogar C4. Não vai não, não vai não, não vai não. Confia, confia, confia. Mano, eu tô marcando. Cara, esse cara tá perdidinho. Perdidinho. Eu até fico olhando pro Cristo lá, ó, pra rezar, porque eu vou ter que confiar no partido. Cuidado com a camarotada, só cuidado com a camarotada. Eu ganhei 500 pontos só marcando os caras, mano. Muito bom. Drizinho, é assim, ó. Pera aí, pera aí. Eu peguei um já. Ai, 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 ai. Deixa eu tirar, Drizinho. É o seguinte, ó. Pera aí. Isso, vai, vai. Ai, tô de perto. Vai, Driz, vai, Driz, vai, Driz. Brilha, garoto. Não, nada. Não, não. Porra, que merda. Tô tristão aí. Segura aí, eu vou na parede do outro lado aqui. Favela é cheia de buraco, mano. Nunca sei onde é que... Ô, louco, Pedrinho. Caraca, mano. Favela é foda. Os caras tão ruchando por fora. Os caras tão ruchando por fora. Cuidado, cuidado. Eu já tô aqui em cima. Se ele sair de novo, eu pego. Eu saí naquela janela ali. Agora eu botar a carinha ali, eu pego, mano. Tinha um cara bem baixo na altura aqui. Que azar, hein, queridão. Ai, tá me atirando aí, Pati. Tá na janela, janela, janela. Tá no banheiro, na salinha lá atrás. Eu não sei se estouraram. Jäger. Um tá no outro prédio, mano. Ó, saiu, 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 saiu. Ah, tá na minha frente, caralho. Tava agachatinho. Tem um cara na frente. Eu tô vendo, eu já vi ele, já vi ele. Tá na minha esquerda. É o Jäger, é o Jäger. Mano, pega e sai correndo. Deixa eu... Pau no cu de quem tá lendo. Correu aí, atrás de você. Caralho, mano. O Jäger é mais desesperado que o Batman, na moral. Pô, tadinho. Ele levou o refém pra casa dele, na moral. Nossa, quem que atacou de shotgun? Quem que é esse maluco? O Bach é? O Bach? Ó, mas tá rolando pra caralho na gringa os caras atacando de shotgun. É, novo meta, novo meta. Você não respeita o meta, Pati? Não, não é o meta, não. Eu sou limpinho, eu sou limpinho. Só os bobão. É, agora é... Bota maconha no... Tem um lugar bom. É melhor, né? Maconha. Estrufo, no caso. Tem que falar... Não pode falar maconha. Na verdade, já passou do meia-noite, então é maconha. Isso aí. Mas enquanto esse vídeo vai sair. Isso aqui é uma live de família. Uma live de família... Tem uma pizzaria que perde casa aqui e chama... No meu canal do Pedro. Puta que pariu, o Pedro vai ser processado. Top pizza. Pessoal, maconha e brócolis, pessoal. Maconha e brócolis, gente. É um tipo de mamona. Uma... Uma muito brócolis. Vocês estão piorando a situação de vocês aí, né? Por nada. A gente vai ser um tipo de brócolis. Todo mundo não. Fale aí por você e por 99% dos seus amigos apenas. Não, eu sou um pai de família. Eu não sei o que eu estou falando. Eu sei que aqui onde eu moro é legalizado, então eu não estou fazendo nada. Ah, então você está fazendo, é isso. Eu não sei. Você falou e eu não estou falando. Eu não sei o que é legalizado. Eu só comentei que você apoia. Se eu estivesse fazendo, eu não estaria fazendo nada de legal. Vou ficar com築ias por eles. Vai cho Ge Dolce. Nossa, passa pra acrói. Mais uma meninais. Viola do nós bypasses. E criam f wrinkles. Acrói. Tinha tal deой compulsão. Existes 18 minutos, 17 minutos, 22 minutos. Para Drizzy de passar piroca na minha cara Ah, eu morri já Nem vi da onde Ash fechou Nossa, esse FOV gigante da Ash É verdade, meu FOV Deus tá muito baixo Nossa, meu FOV tá 60 É louco jogar com o FOV 60 Ah, Pedro, por isso que você não tá matando ninguém Por isso que eu não tô matando ninguém Esse era o motivo Tá ali ainda a Twitch, tá lá em cima Terceiro andar Ah, eu tomei Thatcher no meu drone Mas não se troie não, que ela desabilita Pô, o Tiff tem umas coisas vindo aqui fora, né, velho Aqui dá pra caralho, velho Vou rushar aqui pra fora Não tem a menor nação onde eu vou olhar, velho Tem alguém aqui fora, velho Nossa, esse FOV do Patiff Que aflição Não tem ninguém, velho FOV? O FOV é o Fog de todo mundo, mano Ah, vai dar uma merda isso aqui Se você colocar, vai ficar pra todo mundo Não, não é não Porque o FOV da Twitch, quando ela me matou na Kill Khan Tava muito maior que o meu Não Ah, que mentira, velho O FOV da Kill Khan é maior Ó, o cara, o maluco com a cabeça virada, mano Ah, o Black V na tua frente, eu... Foi mal, foi mal O que é isso, cara? Vai puxar o FN, vai puxar o FN, vai puxar o FN Vai entrar ali dando objetivo já Já ouvi caindo lá Eu morro, eu tô com 10 de life, Patiff O cara me fudeu, velho Eu morri, vocês sabem, né? Vai vindo a lavanderia aqui Já não, tá aberto, mano? Eu vou pular na canela O cara me pegou daí de cima, Stolen O cara me pegou de cima, Stolen Maluco com a cabeça assim Deu tomar o tiro na boca e não morreu Nossa, o cara meteu a cabeça na frente Entrou, entrou Pegou, pegou, recebi, pegou, recebi Fala lá do refém É, ele puxou o refém na frente da rua Falou que não fez nada, velho É, não era com você, era com a nu Ele falou que tu, ele cara tem que enfiar a mão E eu falei, meu Deus, esse cara Caralho, entendi Essa me parece uma reação apropriada, gostou Esse cara quase me matou, velho Eu acho que eu vou de Fuse, hein, galera Ai, Pedrinho e os Mênis, Pedrinho e os Mênis Tipo de carinha são Pê Mênis e os Drinho Uou, que Mênis avançado é esse? Pê Mênis Esse é novo Pê Mênis é legal Mênis Pê Mênis O Pedrinho tá trolando, mano Por que, velho? Eu só jogo de Twitch De Twitch De Blitz Eu confio, eu gosto de um Blitz Ele tá falando demais Paz O que é isso? Ih, esse cara é gringo? Is this real life? Is this just fantasy? Bora que cai esse gringo aí Bora terminar a partida aqui Pra não ter problema, entendeu? É, que que é esse gringo aí? Eu posso que é canadense Eu posso que é canadense Esse ping aí deve ser canadense Pegando Blitz Não, aí, Adancio tem uma pegando Blitz Ah, bora, bora, bora que cai O que que você acha que ele tava falando? É a história É a história Eu virei que era o outro É a história 15 anos de curso, história 15 anos de curso Você acha que a gente persegue outra pessoa Que não seja o Pedro? Porra Ué, não, vem Eu tô tentando ser um pouco civilizado Assim, entendeu? 15 anos de curso Querendo ser civilizado, história É lógico, Pedrinho Tô salvando a sua vida Verdade, obrigado Ah, como? Vai um dia? Eu não consegui achar uma casa Pra entrar agora nessa favela Eu tô aqui rodando de carrinho Eu jogou o futebol aí na... Eu vou na fruta aqui que tá fechado, mano Aqui, achei os caras aqui Ih, tá, tem uma... Camperano, Camperano Marotano, sei lá o nome Camperano ou Marotano Realmente são aí nomes muito parecidos Ah, tudo ando Ah, não, mano Tava o pezinho dele ali, tio O Batif tá aberto aqui, Batif Pro esquerdo, pro esquerdo Aqui, ó Errou Tem uma janela quebrada atrás da gente aqui, hein Não consegui, não consegui É, porque ela tá terceira andar Nossa, eu acusuei Eu vi o Batif pra não saber se era onde Ela tá por 10 de agir Batif, você tirou em mim? Não Não, não Ela tá indo por trás de você Tá atrás de você Tá atrás de você Não, Batif, não vai aí Não vai aí, não vai aí, Batif Vai pro outro lado Ele não sabe por onde você tá indo Calma, ela vai te esperar E ela tá olhando lá Ela tá olhando Ela não sabe por onde você tá Vai pro outro lado Tem dois, gente Vai matar o Black Só tem um, Batif Só tem ela Batif, é só ela Batif, vai pro outro lado, Batif Pode correr, não, corre, corre É, vai embora agora Ah É muita calma, é muita calma, gente Não, se a gente podia ter entrado lá Por dentro da casa e sair do outro lado Não, não, por aí Não, 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 não Dá a volta Não, não, não Pula aí Agora sai, agora fica Vai, dá a volta Desce a escada, sobe Olha, Flawless Victory Só porque o Drizze reclama desse mapa aí Caralho Toma isso aí, Drizze Seu filho da puta Flawless Victory, zero kills Eu até agora não vi o Pedro matar ninguém Alguém viu? Nossa, eu não fiz porra nenhuma Eu só passei porra Ok